Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês chegaram pela primeira vez, caiu de paraquedas, subiu de balão, cá estou eu trazendo hoje aqui no Brasil, né, que eu tô no Brasil, reagindo às minhas fotos antigas. Sabe aquele momento que você pega pra arrumar suas coisas e acha que tanto de fotos de 1900 bolinhas? Então, hoje eu tô trazendo de 1900 bolinhas fotos minhas pra vocês. Olha o estilo, tô de pijama, tá? Vamos lá com o vídeo, vamos lá. Ó, então, gente, agora como foto número 1 que eu vou trazer pra vocês, sabe aquele momento que você fala, ah, eu quero ser modelo, aquela época de criança, de jovem, tá, que você quer fazer book, quer fazer fotos, então eu tive essa época também. Aí eu fiz um álbum, aí o álbum, menina, na época, aqui em Minas Gerais inteiro tinha esse estúdio, chamava Estúdio Canaã, vocês morreram de ouvir, as fotos eram todas iguais, e ali tava eu fazendo as minhas exposição. Aqui tava, gente, tem umas fotos lindíssimas que vocês vão ver aí, ó, no card aí, vou com as fotos. Essa aqui é, qual o estilo mesmo que a minha sobrinha falou, Renata, você tá fazendo aquele estilo aqui? Estilo Kim Kardashian, Kylie Jenner, as irmãs Kardashian. As irmãs Kardashian, eu tava com aquele estilo, eu fui a primeira, a primeira irmã Kardashian. Kardashian? É. Sem nem falar, nem pronunciar, ó. Muito gata, gente, bonita, tudo perfeito, não tinha uma ruga, né, jovem. Aqui eu tava com trinta e dois anos, trinta e três anos, tava bonita. Trinta e, acho que é trinta e, não, trinta e quatro anos. Gente, lindíssimo o cabelo, tava bem lindo, olha, fazia, mas as posições mudavam, né? Sempre assim, não mudavam as posições, eram as mesmas. Gente, tem, olha, essa aqui. Essa preta e branca eu não gostei não, mostrou meus dentes, de meu dente de Moni, então eu não gostei muito, não. Tava com o aparelho ainda, só eu tinha tirado o aparelho. Ainda ficou uns vãos, parecendo. Agora, essa aqui no cabelo ficou top, das Galáxias, top. Ficou maravilhoso, pintinha, gritando, me arrumou. Ui, balançou a câmera. Essa aqui, diferente pra espelhar com uma rosinha, tipo Roberta Miranda, né, que era rosinha assim, nada a ver, né? Gente, essa aqui não, né? Essa aqui ficou bem Alice no país, né? Alice, ó, eu sonhando aqui. Deixa eu ver, agora eu vou levar umas da Itália pra vocês verem. A Itália ficou super boa. Essa aqui foi a época que eu fui lá em... Eu fui passear em Roma, lindíssima, que eu já tava com trinta e seis, trinta e seis. Trinta e seis anos, mais ou menos, Fontana de Trevo. Gente, coisa mais linda, coisa mais linda que Fontana de Trevo. Aqui toda alegre, ó, gritando, lindíssima, lindíssima, lindíssima. Fontana de Trevo. Ah, aqui eu fui na última missa do Papa João Paulo II. Foi a última missa que ele fez na Páscoa. Eu tive, né, o gostinho de participar dessa missa na época. Foi lindíssimo, foi lindíssimo. Olha pra vocês verem. Tava até com a camisa da Nossa Senhora, da Rainha da Paz. Foi lindo. Lá eu conheci umas irmãs, sabe? Foi muito bonito. Aqui, vê agora. Então, onde eu praia? Aqui foi o Gran Paradiso. Gran Paradiso. Lá na Itália também. Lindíssima, na montanha, não sei quantos metros de altitude. E nó, muita neve, coisa mais linda. Lindíssimo. Aqui é umas irmãs que eu conheci, que fazia parte do, daquela, da matéria de Calcutá, sabe? Maravilhosas elas. Super simpáticas, alegres. Floriana. Aqui foi lá em Pisa. Em Pisa, em Pisa. Lindíssima. Aquela torre lá de... Cai, não cai, né? Lindíssima. Aquela torre. Mostrando, né? Tinha que tirar a foto assim. Gente do céu. Aí, isso aqui foi no restaurante. Peguei lá o garçom que tava cortando. Deixa eu tirar uma foto do senhor. Tinha, né? Muito, 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 muito. Gente, isso aqui foi uma de loira. Pintaram o cabelo de loira, nada a ver. Tá aquele loiro, o cabelo lá. Isso, olha. Parece que eu vi um fantasma. Não parece que eu fiz um fantasma? Pintou na Itália? Esse aqui na Itália. Na Itália. Todas essas aqui são na Itália. Ah, isso aqui é num... Foi em Torino. Em Torino. Não havia de Torino. Que ele sabe. Porque lá tem muita história. Lindíssima a Itália, né? Inclusive, você segue o canal do Léo. O Léo Brasil. Ele vive na Itália. Ele conta. Ele é capoeirista. Eu fiz até uma live com ele. Depois procurei pra vocês verem. Aí, ele conta tudo da Itália, né? Fala tudo que você quer saber da Itália. Ele tá falando ali no livro dele. E eu tô mostrando algumas fotos de lá, né? Esse aqui também é em Gran Paradiso. Deixa eu ver aqui. Leve, né? Porque eu amo, gente, a neve. Ai, como que eu amo a neve. Eu acho linda a neve. Olha que linda. Muito linda. Deixa eu ver aqui também. São algumas fotos da neve. Olha que linda. A gente tem que fazer pose, né? Agora, essa aqui é da moça, né? Que eu era babysitter. Lá, o cuidador de dozo chama Badante. Badante também lá, sabe? Eu olhava essas meninas aqui. Depois eu mostro pra vocês. Olhava aqui. Olha, Sabrina e Luca. Hoje estão tudo formados, você acredita? E eles me seguem no Instagram. Eles vão ver esse vídeo. Tchau, Sabrina. Tchau, Luca. Essa aqui é a ex-patroa minha que eu trabalhei pra ela. Que era a chabada dos filhos dela. Eu fiz uma feijoada lá uma vez, na época, né? Fiz uma feijoada pra eles. Olha, tava lá, curtindo a feijoada. Esse aqui foi num mosteiro maravilhoso lá também. E você sabe que na Itália ali, você pega o trem, você vai em um monte de lugar, né? Aqui foi em Mônaco. Estive em Mônaco também, gente. Maravilhoso em Mônaco, lindíssimo. Aqui foi algumas fotos em Mônaco que eu fui, café de Paris. Logicamente que eu arrumei um boy, magia, né? Acho que eu tô na Itália, não ia ficar sozinha? Não, né? Lógico, eu arrumei alguém. Tinha alguém. E aí nós fomos passear em Mônaco. Nossa, a coisa mais linda, gente. Quérrimo. Muito gente rica, né? Muito. Porque lá não tem posto, né? Mônaco não tem posto, não tem. Então, só vive gente do dinheiro. Lindíssimo. Aí tem algumas fotos aqui. Olha, esse aqui era um... Um carrão, sabe? Tinha que fazer uma foto, né? Aqueles carros conversivos. Que amor. Que amor. Que amor. Lindíssimo. E é isso aqui, ó. Então, essa aqui foi as reações das minhas fotos. Peraí, vou aumentar aqui mais... Ah, e logicamente... Ah, essa aqui foi na Duomo. Lá em Milano. Eu, com o Paulo Coelho. Com o Paulo Coelho, tava... Tava lançando aquele... O último livro dele, Zair. E aí, ele tava tendo lançamento do livro do Paulo Coelho, Zair. Aí, tava lá, aquele post dele lá. E eu tirei foto do ladinho. Pra dizer que eu tava com o Paulo Coelho. Mas não era. Era de papelão. Paulo Coelho de papelão. Agora, gente, vou mostrar um... Com o corpinho de... Seróia. Magico, gérrima. Magé, cinturinha de pilão. Cabelo preto. Cabelo de Roberta Miranda. Na época, eu usava muito aqueles cabelos, sabe? Chitãozinho, xeroró. De Roberta Miranda. Mistura a verdade. Aí, a gente cortava. Repicava ele. Ali, aqui, ficava meio Roberta Miranda, chitão de xeroró. Na época, igualzinho. Igualzinho. Vocês morriam de rir. Ai, ai. Deixa eu ver se tem mais ouro. Tem um monte. Tem um monte de foto. Aqui eu não vou ficar aqui pro vídeo não ficar estirado. E vocês também, né? Mas tem muita foto bacana. Gente, eu tenho muita coisa. Aí, eu tava lá arrumando as coisas. Falei, eu vou fazer um vídeo reagindo nas minhas fotos. Tem muita foto. E eu vou deixando aí o vídeo pra vocês. Eu agradeço pra vocês estarem sempre aí comigo. Espero que vocês gostem. Faz os comentários aí embaixo. Não esqueça de deixar o like. Compartilhar o vídeo pra poder dar mais. Olha que gracinha a capa. Pra poder dar mais, né? Chamar mais gente pra me conhecer o canal. Pra aumentar o canal. Super like, super beijo. Me siga lá no Instagram. Tempo real que eu estou por lá. Super beijo. Tô de pijama, tá? Na próxima eu venho com o modelinho melhor. Super beijo. E tchau lá pros próximos vídeos.